Lá no rancho de Moro Tem um lindo pé de pé Faz uma sombra bonita E dá gosto até de ver E quando chega os domingos Reúne-se os violeiros Cantando moda de viola Batendo catira lá no meu terreiro Eu vivo bem sossegado Aqui ninguém me atrapalha Sento na porta do rancho Fumo um cigarro de palha E quando vai escurecendo Acendo o lanquião Lá dentro clareia meu rancho E a lua lá fora clareia o sertão Pra dizer mesmo a verdade Eu vivo muito feliz Convivo com a natureza E com a moda raiz Minha casa é bem modesta Só simplicidades eu vejo É a minha identidade Provando a verdade Que sou sertanejo Música Música Obrigado.